Boação, boaão, boaão Eu to com as coisas Se você precisa para evoluir Veja isso que você precisa para sair daí Isso é um elo som, das suas causas Essa aqui dei esquriou sozinha Let's test 2, Edison Esse é o altar Ah, vou morrer, vou pegar o cara É uma impera... Eu ganhei 10 mil de habilidade O tapete é feio. Engraçaram tudo na B mesmo. Tem uma tapete para ir. Sai! Ali que está morrendo. Abre alguém com a meia cruzada aqui no meio. Está foda mano. Bora para a B, estava dando mais certo para nós. Que troço! Como é que eu sabia que eu ia sair dali? Vamos lá! Boa! 2x2 ali vai que dá! Onde vai eu ajudar? Do outro time? Estou com um de lá. 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 Olha lá! Olha a banana! Ct! Ct de alto! Ruxa, ruxa! Não, não ruxa! Puxou ou nada? Precisa segurar mano. Mais smoke ai! Mais smoke! Jogou muito Wanderlei! Jogou muito Wanderlei! Jogou muito Wanderlei! Certo! Mh!